oi gente tudo bem com vocês mais um super vídeo no canal o nosso tema de hoje é toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você você vai pensar nessa pessoa e vamos descobrir toda a verdade referente essa pessoa a você lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua história tá quero lembrar também que todos os oráculos são preparados antes da gravação começar por isso que eu não fico horas embaralhando aqui enrolando você está bom a energia da mesa hoje dona maria mulambo peça tudo que você quiser a dona maria mulambo da estrada a dona maria mulambo traz pra você tudo aquilo que é seu por direito coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona maria mulambo na sua vida quem está feliz quem acredita em dias melhores coloque nos comentários tá bom vou abrir vaga para o trabalho coletivo quem quiser participar coloque nas mensagens aí tá que você quer participar para que eu possa colocar você no grupo pessoal trabalho coletivo na área amorosa tá quero agradecer a todos vocês que fazem desse canal esse verdadeiro sucesso tá bom participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 21 98 655 67 76 tá resposta dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado ok e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais eu sou cigano igua e esse é um canal de luz baseado aí tá com energia do povo cigano baseado na intenção de fazer o bem para as demais pessoas tá bom a opção número um é o cristal amarelo a opção número dois é o cristal da cor rosa a opção número três é o cristal da cor verde dê uma pausa no vídeo caso você não tenha conseguido fazer sua escolha eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido compartilhe esse vídeo bota esse vídeo lá no grupo dos seus amigos das suas amigas e deixe o seu like se inscreva porque é de graça e você ajuda o nosso canal está bom o cristal da cor amarela energia da Dona Maria Mulamba, hein? Quem conhece sabe que pode confiar. Bom, pra você que escolheu o cristal amarelo, toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você hoje. Começamos aqui com 10 de espadas. Primeiro eu vou ler pra você que morou com essa pessoa, foi casado ou casada, ou teve um namoro sério com essa pessoa noivada, tá bom? 10 de espadas. Aqui realmente vocês finalizaram, houve um término, tá? E com esse término eu posso garantir pra você que essa pessoa não está bem, essa pessoa está em sofrimento, está sentindo um sentimento de derrota, foi cobrado pela espiritualidade, as coisas deram e estão dando muito errado, e essa pessoa hoje tem a consciência que precisa de mudança, tá? Essa pessoa quer renovar a vida dele ou a vida dela, quer ter uma melhora. E por isso, essa pessoa aqui está decidido ou decidida a terminar alguma coisa com alguém que está no momento. Claro, se você sabe que essa pessoa não está com alguém, não é pra você, mas pra maioria das pessoas, essa pessoa está com alguém, por enquanto, mas pensa em terminar. Por quê? Porque esse ser humano aqui tem saudades de você, essa pessoa aqui recorda dos momentos que vocês viveram. Por mais que esse ser humano não demonstre sentimentos por você, ou você acha, ou acha que essa pessoa não sente nada, que não está nem aí pra você, você está totalmente enganado ou enganado. Esse ser humano tem sentimentos por você, só que é uma pessoa que também não dá o braço a torcer. Porém, por as coisas está dando muito errado, por essa pessoa não viver um bom momento, não está vivendo felicidade nesse momento, essa pessoa vai sair de cima do muro e vai tomar uma decisão. O três de espadas fala que essa pessoa não aguenta mais, vai escolher uma direção pra tentar melhorar a vida dele ou a vida dela. Essa pessoa está em conflito interno com ele ou com ela e quer melhorar isso. A melhor maneira de melhorar isso é resolver o problema que está criando o conflito. E o problema é você. Por quê? Você é lembrada ou lembrado constantemente por essa pessoa e com isso essa pessoa fica impaciente com as outras pessoas que possam estar ao redor dele ou dela. Então, essa pessoa pensando nisso está escolhendo vir na sua direção pra tentar o quê? Reaproximação. Tentar estabilidade. Tentar uma melhora. E veja nos próximos dias essa pessoa aqui seguindo até você, procurando algum tipo de harmonia, tentando se reaproximar de você pra poder ver como está aí o andamento das coisas, como você vai tratar, como você vai falar com ele ou ela. Então, haverá contato. Como eu falei, pra muitos essa pessoa pode estar com alguém, só que é momentâneo, porque haverá uma separação, esse é fato. Nove de espadas fala pra gente que essa pessoa aqui hoje está com uma energia totalmente de arrependimento, de dúvidas, entendeu? Arrependimento que possa ter feito alguma coisa com você ou da separação que teve com você e dúvidas porque não sabe como você vai tratá-lo, como você vai agir quando essa pessoa se reaproximar de você. Dito isso, eu posso garantir pra você que essa pessoa vai tentar buscar um equilíbrio, vai tentar fazer as coisas diferentes pra poder ter essa aproximação. Essa pessoa se aproxima de você com mais flexibilidade. O que isso quer dizer? Se a pessoa vem disposta ou disposta a facilitar as coisas para que vocês tenham aí uma harmonia, possa conversar, tá? Então, se a pessoa vem, se a pessoa vem na amizade, vem tentando te agradar pra poder ver como você vai retribuir o que ele ou ela vai fazer com você. Oito de Paus fala pra gente que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que, mesmo longe de você, ainda nutre algum tipo de sentimentos, tá? Tirando o desejo sexual, também tem um desejo de paixão, tem um desejo aí de vontade de te ver e tem um desejo também de transformar essa situação, de melhorar essa situação. É uma pessoa que hoje te vê de um ponto de vista totalmente diferente. Hoje essa pessoa reconhece os seus valores, tá? Essa pessoa aqui pode ter sido um canalha ou uma canalha com você, não importa. Estou falando do sentimento dessa pessoa. E vou logo falando pra você que não quer, tal, tal. Gente, eu estou falando pra quem quer. Se você não quer, não seja... Use a inteligência, entenda. Se você não quer, não precisa escrever que não quer, não faz sentido. Isso aqui é pra quem quer. Eu estou falando que a pessoa vai te procurar. Se você quer ou não, é uma outra situação, tá? Estou aqui pra revelar o que essa pessoa está sentindo, não é o que você está sentindo. Entendeu? E já tirei mais três pessoas de colocar o palavrão xingando a pessoa. Entendeu? Aqui não é lugar de palavrão, não. Respeito próximo, entendeu? Eu estou fazendo a leitura, claro que é pra quem quer ouvir ou não quer ouvir. Não quer ouvir, sai do canal. Entendeu? Só tem educação com as demais pessoas. Bom, agora eu vou falar pra quem está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, tá? Essa pessoa não deu prosseguimento com você porque precisava terminar com alguém pra poder se envolver com você. Agora essa pessoa se acha, acha que está preparado ou preparada pra viver uma felicidade. Por quê? Porque essa pessoa aqui hoje está bem com ele ou com ela mesma. Então agora a pessoa vai vir no seu caminho, tá? Essa pessoa quer uma harmonia com você pra deixar as coisas fluírem. Essa pessoa está com mais clareza, sabe o que quer e o que deseja e vai colocar os planos em prática. Tem outras opções, porém essa pessoa sente já uma afinidade com você ou está sentindo uma afinidade com você e quer tentar com você. O nove de espadas fala que vocês aqui vão avançar, tá? Essa pessoa aqui hoje se sente só e vai arriscar a se envolver com você. Essa pessoa está buscando um equilíbrio pra vida dele ou pra vida dela e vê em você uma grande oportunidade, tá? Já existe desejo, existe atração e essa pessoa vai se permitir esse envolvimento. Isso é pra quem está conhecendo ou já conhece alguém mas nunca teve nada sério. Pra você que está casado ou casada, morando com essa pessoa, ou é noivo ou é noiva, essa pessoa aqui, por mais que você possa achar que o seu relacionamento vai acabar, vocês estão passando por um mau momento, sim, onde essa pessoa sabe que tem que mudar, tem que te dar valor. Essa pessoa sabe que pode melhorar e vai melhorar. Essa pessoa já botou isso na mente, tá? Que quer ter felicidade com você, que quer te tratar melhor. E eu vejo que essa pessoa precisa até de uma certa ajuda, gente. Essa pessoa muitas vezes erra não é por querer. É porque é imaturo ou imatura também, mas tem amor por você e vejo que o medo de te perder vai fazer essa pessoa agir melhor. Essa pessoa vai evitar conflitos, essa pessoa vai tomar a decisão de te tratar melhor. É um ser humano que pode ter outras opções, pode ter até te traído, se arrepende, tá? É uma pessoa que vai te valorizar porque não quer te perder. Porque não aguentaria que você desse o troco. Cada caso é um caso, tá, gente? Não é pra todo mundo isso. Mas essa pessoa aqui gosta de você. Nem todo mundo foi traído ou traída, tá? Mas tem outras mulheres querendo essa pessoa que está com você, essa pessoa não quer, essa pessoa quer ficar com você, quer equilibrar as coisas e quer fazer as coisas diferentes. Vem aí mais demonstração de desejo, vem mais paixão aí em relação a vocês. Forte essa tiragem do cristal amarelo, hein? O que a dona Maria Mulambo quer te dizer sobre essa situação dessa pessoa aqui? Fim de casamento. O que a dona Maria Mulambo quer dizer com isso? Pra você que está afastado ou afastado dessa pessoa, essa pessoa está finalizando com alguém pra vir até você. Pra você que vive a sua relação, seu casamento não vai chegar ao fim, tá? Como eu falei pra você, essa pessoa vai tentar corrigir. É como se fosse a última chance pra vocês. E pra você que está conhecendo uma pessoa, como eu falei, essa pessoa aqui finalizou alguma coisa com alguém pra poder ficar disponível, disponibilizado pra vocês, tá bom? Deixa eu beber meu café. Coloque três vezes número sete, a palavra ativar. Ative a energia da dona Maria Mulambo da estrada na sua vida, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp 2198-655-6776. São cinco respostas para o seu problema, tá bom? Resposta dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, siganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia também. E lá no site, você também, você consegue dicas de banho, dicas de simpatias e orações poderosas, tá bom, pessoal? Para você que escolheu o cristal rosa, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. E na sua estrada também, né? Vamos lá. Aqui é o seguinte. Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, ou já foi noivo ou noivo ou já namorou sério essa pessoa. Toda a verdade sobre ele ou ela em relação a você. Essa pessoa aqui, gente, vem atrás de você. Você está separada ou separado dele, haverá uma grande virada e essa pessoa vem atrás de você. Por quê? Essa pessoa hoje tem a consciência do que ele ou ela quer. É uma pessoa que pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, ou mais velha na idade ou no pensamento. Hoje está decidida ou decidida a viver melhor porque essa pessoa sabe que necessita de mudança na vida dele ou dela. Essa pessoa vai agindo racional. Essa pessoa vai te procurar não é no emocional. Essa pessoa vai te procurar porque parou, pensou e sabe o que quer fazer. Tendo isso em mente, essa pessoa vai te procurar agora. Se acha preparada ou preparada para poder te valorizar. As cartas dizem que essa pessoa vem no intuito de se comunicar com você, acreditando que é o melhor momento para provar para você o que gosta de você. Essa pessoa sente ciúmes de você, é uma pessoa mental, é uma pessoa que tem hoje uma vontade muito forte de estabelecer um contato com você buscando um tipo de clareza. A pessoa quer te revelar alguma coisa, quer te falar alguma coisa que vai mexer muito com você. Essa pessoa tem muita paixão por você, haverá um reviravolta nessa situação de vocês aí. Não importa o tempo que está demorando, essa pessoa agora, agora, vai tomar uma decisão. E é uma decisão que traz uma estabilidade tanto para você como para ele. Essa pessoa aqui hoje, eu posso garantir para você que você vai ter bons momentos com esse ser humano. é uma pessoa que hoje vai ser fiel e vai se dedicar a você. Vem no intuito de buscar uma harmonia. Se você vai aceitar ou não, é outra situação. Mas essa pessoa vem até você. Isso é fato. E vem totalmente preparado, tá? Está tomando coragem para tomar iniciativa. Você vai até se assustar. Por quê? Por que se assustar? Porque tem gente aqui que já não tem contato há muito tempo. E tem gente que conhece a pessoa e não imagina que a pessoa vai fazer o contato. E do nada essa pessoa vai falar com você. E aqui é rápido, não demora. Essa pessoa aqui pode estar com alguém ou não. Dependendo do contato que você estiver, essa pessoa vai tomar uma decisão, tá? Não vai tomar antes de te procurar e saber como você vai tratar ele ou ela. É uma pessoa que tem gente até que já está se envolvendo com essa pessoa de novo, tá? Em alguns casos. Em outros casos, não. Você pensa nessa pessoa, essa pessoa pensa em você. Por isso, vocês ficam puxando a energia um do outro. Depois que essa pessoa te procurar e se você tratar essa pessoa bem, essa pessoa vai ter que fazer uma escolha. Aí, a pessoa vai sentar com você e conversar para poder tomar uma decisão. Porque ainda existe paixão, vocês combinam na cama e tem muito desejo ainda. Dona Maria Mulambo está te mandando dizer isso, tá? para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério. Bom, a situação é o seguinte, essa pessoa vai ter uma conversa com você para poder se posicionar. Dependendo da conversa que vocês tiverem, essa pessoa vai tomar uma atitude. Essa atitude vem junto com uma estabilidade, com um envolvimento, vem junto com uma vontade de te conhecer melhor. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que vai agir com clareza, com verdade com você. Essa pessoa vem agindo com calma, agora essa pessoa vai se posicionar demonstrando desejo, paixão e tesão e vontade de te fazer algum tipo de convite. Essa pessoa vem achando que vocês podem ter envolvimento. Igor, mas ele é casado ou ela é casada? Não importa. primeira pessoa vai ter momentos com você, vai conversar com você, dependendo do que vocês acertarem, essa pessoa vai tomar uma decisão com clareza, com verdade para vocês terem envolvimento. Tem gente aqui que vive um triângulo, um quateto, um quinteto, nunca teve nada sério. Essa pessoa vai se posicionar. Para quem não é triângulo nem quateto, essa pessoa está se separando ou vai se separar de alguém depois que tomar uma atitude, depois conversar com você, depois vocês acertarem algum tipo de acordo, tá? Dona Maria Mulambo também mandou te dizer isso. Para você que mora com essa pessoa, é casado ou é casada, é noivo ou é noiva ou namora sério, seu relacionamento. Seu relacionamento parece que está frio demais, parece que nada acontece, parece que a pessoa não te valoriza, não tem nada a ver. Essa pessoa aqui apenas é uma pessoa que está buscando uma forma de melhorar o relacionamento de vocês, está um pouco aérea ou um pouco leviano mesmo, ou leviana, mas veja uma melhora aí, essa pessoa demonstrando mais sentimentos, essa pessoa sente ciúme de você, mas não fala, tá? Algum tipo de atitude você tomou, essa pessoa realmente ficou mexida ou mexida ou tem uma desconfiança, mas veja o que vai passar, veja o equilíbrio acontecendo, tá? Pode ser fofoca também para algumas pessoas, mas veja vocês passando por uma melhora e um amaldorecimento. Vem demonstração de paixão, de carinho, de desejo, veja vocês saindo mais, se divertindo, veja pessoas tentando atrapalhar o relacionamento de vocês, pessoas tanto para você como para ele dando em cima de vocês, querendo desestabilizar o casal. A espiritualidade fala o seguinte, antes de você fazer alguma coisa, pensa duas vezes a mesma coisa essa pessoa, está pensando bem antes de agir. Pessoas vão sempre aparecer no caminho do outro, ou no seu, ou no dele, querendo você, mas será que vai te assumir? Será que vai te dar valor? Entenda, a espiritualidade fala, valoriza o que você tem, que essa pessoa também vai te valorizar. Vem momentos de paixão, desejos, aí vem conversas, e vem mais equilíbrio para vocês. Salve, Dona Maria Mulambo da estrada, dona dos meus caminhos, minha mãe, Maria Mulambo. Qual o recado que a Dona Maria Mulambo manda para a sua situação hoje? Coloque três vezes, o número sete, a palavra ativar. Ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Dona Maria Mulambo fala, hoje pode ser o dia que você vai se surpreender. É, laroê, Maria Mulambo. Vocês entenderam? A espiritualidade fala com você. Seja positivo, seja positiva, seja sempre luz que você vai ter o melhor. Não duvide da espiritualidade. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, e deixe o seu like, tá, pessoal? É muito importante e você ajuda o nosso crescimento. Para você que escolheu o cristal da cor verde, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo da estrada na sua vida. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu, Siganu Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp das nove horas às dezessete horas de segunda a sábado, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, ok? Nossos canais, se é só você botar Siganu Igor no YouTube, você vai sempre achar os nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quer banhos? Quer simpatias? Quer orações? Na descrição do vídeo tem o nosso site. Clica nele, lá você vai encontrar dicas de banho, simpatias e orações poderosas, tá, gente? Vale muito a pena. Pra você que escolheu o cristal verde, toda a verdade sobre ele ou ela hoje em relação a você. Então, ó, vem comigo, vem comigo, revelação da Dona Maria Mulambo pra você. Energia da mesa. Primeiro eu vou fazer a leitura pra quem já foi casado, casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva e hoje não tem nada. A verdade sobre ele em relação a você ou ela em relação a você. Três de ouro. A grande verdade que a espiritualidade manda te dizer é que vai haver uma transformação nessa situação. Claro, se você não duvidar, né? A espiritualidade fala que muitas coisas não chegaram na sua vida porque você não acredita, tá? Bom, aqui fala, essa pessoa que você pensou aí quer retomar a relação. Só que é uma pessoa que entende que você também tem que melhorar alguma coisa, gente. Ninguém erra sozinho, todo mundo erra junto, tá? Todo mundo tem uma parcela de culpa. Mas esse ser humano aqui vai buscar você pra ter uma estabilidade pra superar um problema que vocês tiveram. Esse ser humano acredita que se se reaproximar de você e vocês conversarem podem solucionar um problema que houve na relação de vocês. Só que entre vocês tem que haver mais respeito e aprender quer. Se você quer essa pessoa você tem que sentar e conversar sem discutir, sem ficar falando de passado. O que passou, passou. Se você quer essa pessoa esqueça o passado. É curar o passado. Tem gente que quer voltar mas fica remoendo as brigas aí não dá certo mesmo, gente. Porque você vibra uma energia negativa e isso fecha os caminhos. Se você acreditar, entendeu? Agradecer você vai ter tudo aquilo que é seu por direito. A espiritualidade manda te dizer que essa pessoa não está nada bem ao contrário do que você acha essa pessoa hoje não vive uma boa situação. Se a pessoa vive fazendo reflexões e nas reflexões que essa pessoa faz aparece sempre a vontade de corrigir um erro que teve com você. Essa pessoa já pensou várias vezes em te mandar mensagem mas tem medo de ser maltratada ou maltratada. Fofocas, brigas, armadilhas atrapalharam a vida de vocês. Se a pessoa hoje não vive uma boa situação é uma pessoa que passa por algum tipo de problema até de saúde. Se a pessoa tem saudade de você recorda de você existe toda uma energia de amor aqui e vontade de uma reconciliação e esse ser humano tem apego a você. Por isso que você não esquece ser chanchu. O 5 de copas aqui fala muito claro essa pessoa se arrepende de alguma coisa que te fez tá chorando pelo leite derramado sabe que te decepcionou vem te pedindo perdão pra tentar uma estabilidade pra tentar aqui pra tentar acertar as coisas. Não te esquece de jeito nenhum tá? Essa pessoa aqui fica te olhando fica te vigiando de alguma maneira ou alguém do convívio de vocês manda mensagens ou fala com essa pessoa de você tá? E isso mexe demais com essa pessoa. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém mas nunca teve relacionamento sério 3 de ouros fala que isso vai mudar 3 de ouros é uma carta que fala de sucessos iniciais que seria isso cigano iniciar alguma coisa com sucesso relacionamento estabilidade essa pessoa aqui hoje vai deixar florescer o que ele quer com você ou ela quer com você essa pessoa quer o que? Quer você quer viver alegria com você quer ter abundância com você vejo uma terceira pessoa ajudando vocês a ficarem aí tá? Aqui o 4 de espadas fala que essa pessoa aqui vinha fugindo de envolvimento porque não sabia o que queria realmente hoje essa pessoa já sabe o que quer o que deseja e essa pessoa quer vivenciar com você momentos de paixão momentos de desejo essa pessoa aqui vai deixar as coisas fluírem vai tentar equilibrar as coisas se você não der o sinal essa pessoa vai ficar paradinha por quê? ou paradinha é uma pessoa devagar paciente demais tá? tem sentimento travado tem dificuldade tá? de falar sobre amor então necessita de um empurrãozinho quando a Maria Amulombo fala entendeu? o Valete aqui fala o que pra gente gente essa pessoa não viveu bons momentos aí tava vivendo momentos difíceis entendeu? agora essa pessoa acredita muito na oportunidade do crescimento da melhora de vida por isso que essa pessoa está preparada ou preparada para o envolvimento agora o seis de copas fala que essa pessoa busca notícias de você essa pessoa aqui é uma pessoa que quer voltar nos seus caminhos ou quer deixar fluir as coisas no caminho de vocês cinco de copas é muito claro quando fala que essa pessoa aqui se separou de alguém se afastou de alguém e agora está preparada ou preparada pra vivenciar o relacionamento essa pessoa aqui precisou de um tempo pra não achar que todo mundo iria fazer o que fizeram com ele ou ela então essa pessoa agora que está mais equilibrado ou equilibrada vem até você permitindo esse envolvimento e o quatro de ouro fala que essa pessoa aqui hoje está com um ponto de vista diferente como eu estou falando entende mais as coisas e vai sim querer esse envolvimento até porque não te esquece sempre está lembrando de você de uma certa forma entendeu pra você que mora com alguém já é casado ou é casada ou namora sério essa pessoa vem sucesso vem estabilidade os problemas acabando vocês se alinhando mais vocês parando de brigar à toa vocês entrando numa energia de equilíbrio usando a sabedoria com isso a pessoa te vendo de um ponto de vista diferente você vendo essa pessoa de uma maneira diferente vocês se alinhando um ao outro as decepções as brigas ficando pra trás a possível separação que poderia acontecer não acontecendo e a estabilidade permanecendo no relacionamento de vocês por quê? existe apego existe amor existe vontade de estar junto então esse ser humano aqui vai te completar vocês vão se alinhar Dona Maria só fala pra parar com as briguinhas bobas com as picuinhas e com as desconfianças gente vocês tem que entender que o relacionamento de vocês incomoda muita gente então tudo que é bom demais tudo que erradia uma energia muito boa as pessoas ficam invejando fala menos da sua vida do seu relacionamento e você verá grande mudança tá bom? salve o povo cigano eu sou o cigano Igor salve Dona Maria Mulambo coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida vou revelar pra você o recado da Dona Maria Mulambo hoje pra você tá? mas antes disso compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like Dona Maria Mulambo manda te dizer o seguinte a amizade colorida também é muito bom em todas as áreas gente se você é casado com essa pessoa deixa a amizade fluir também casal também tem amizade se você está longe dessa pessoa a pessoa quer se aproximar vai na amizade primeiro analisa vê se vale a pena e se você tá querendo conhecer essa pessoa vai na amizade deixa fluir quando você menos perceber você vai estar em um relacionamento laro eixo salve Dona Maria Mulambo compartilha o vídeo um beijo no coração de todos e gratidão e aí